Oh, companheiro Ralf Oh, companheiro Eduardo Costa Rapaz, bom demais receber você Olha, é muito bom estar na tua companhia Bora cantar a boate azul Doente de amor Procurei remédio na vida doutora Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizar No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Ah, 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 ah E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul A boate azul